O que é o Edson Charles? É uma pergunta com uma resposta muito difícil de dar, porque de filho de mãe solteira, filho de mãe solteira, com a história de um caso de amor que não deu certo, e que eu vou dizer para você, é difícil definir uma pessoa que sempre quis aparecer e sempre estava por trás dos bastidores. Fotógrafo, locutor, poeta, tímido, estrábico, uma pessoa que não sabia o que era o bullying, não sabia o que era o bullying, mas já teve mais de 150 apelidos. Uma pessoa invisível para os seus filhos, porque tudo que faz parece que não tem valor. Eu falo assim, eu não sei me definir quem eu sou, porque eu posso dizer assim, eu sou um intrometido, porque eu sou um penetra na vida das pessoas. Eu apareço na vida das pessoas, venho, volto, estou sempre ali, esperando que a pessoa procure. Então, as minhas entrevistas são feitas da seguinte forma, eu não faço um roteiro e a sua resposta gera pergunta. Eu tenho uns elementos muito interessantes para o público que pode estar nos assistindo. O primeiro deles, que eu queria te perguntar, e você só responde se quiser, obviamente, que é filho de mãe solteira. Essa é uma questão muito interessante que pode ter provocado dentro de você uma série de sentimentos, de sensibilidades, de magias. Eu queria saber de você, o que você sente em ser filho de uma mãe solteira, segundo você coloca na sua resposta? Bem, eu fui filho de mãe solteira até os dois anos de idade. Porque o meu pai, paraibano, vendia carros, ele era de João Pessoa, vendia carros no Distrito Federal, e acabou conhecendo minha mãe, teve um caso com ela em 1966, eu nasci em 67. Ele já tinha família, apesar de ser evangélico e pastor, e todos os paradigmas daquela época, dos anos 60, foram quebrados naquela época. Imagina só, uma pessoa ter um caso com a outra, ele era pastor evangélico, e acabou se casando, tendo um caso com a pessoa que conheceu aqui no Distrito Federal. E aí nasceu eu. E aí ela disse assim, olha, você some, porque você não quer nada comigo, e vai viver com sua família, e ele sumiu e atendeu a ela. Com dois anos de idade, eu estava numa praça aqui na Asa Sul, e de repente, pequenininho, com dois anos, vi uma pessoa sentada na praça, joguei a bola para ele, ele jogou a bola para mim, joguei a bola para ele e acabei dando uma família para o meu pai, de criação. Ela deu uma família para ele, ele me deu uma outra família, e só depois de muito tempo, 18, 20 anos, é que fui conhecer o meu pai congênito, entendeu? Que é uma história muito louca, se eu for contar, vai levar muito tempo, né? Mas, tipo assim, eu vejo esse negócio, tipo, filho de mãe solteira, não como um lado pejorativo, preconceituoso, não. Mas para contar que, tipo assim, a vida, ela é solteira, nós é que casamos ela. Tem uma lei, atualmente, que foi votada, acho que há um mês atrás, no Congresso Nacional, porque eu criei uma associação de pais e mães separados dos filhos para melhorar a relação com os filhos. www.participais.com.br, ou então nós temos uma página na internet que está sem alimentação, porque eu estou meio sem tempo, mas vou buscar alimentar. E essa lei diz o seguinte, que o pai de criação, ele poderia, a partir de agora, recente, porque tem muitas famílias se separando e tal, poderia colocar o nome, o sobrenome dele, você entende, no filho. Você entende, a partir de agora, essa lei definiria isso. O que você acha dessa questão, já que você teve um pai de criação, que você jogou a bola para ele, ele jogou para você, ele jogou, você ganhou uma nova família. Você acha que, às vezes, na verdade, o pai é aquele que cria, e não aquele que gera. Então eu queria que você falasse um pouco, definisse um pouco o seu sentimento sobre essa lei, para a gente mudar de assunto. O pai é aquele que cria. Sim, criou. Tipo assim, meu pai faleceu tem um ano. Pelo fato de ele não colocar o nome dele, e se for interessante você falar, não colocar o nome dele no meu nome, eu não tive direito à herança. Eu não tive direito à herança. Mas não fiquei magoado por isso, não. Porque eu gosto do nome que eu tenho, e da família que ele me deu em relação aos irmãos que eu tenho. Então, tipo assim, tem uma boa convivência. E eu acho que você, falando sobre dar o direito à pessoa ter o nome da paternidade mesmo, que seja ela de criação, porque o pai é quem cria, eu acho que pode ser uma coisa muito boa para aquelas pessoas que amam tanto o pai que criou. Agora, vamos conversar sobre outro tópico da sua resposta, que foi uma resposta densa, intensa, e cheia de ideias e sentimentos. Você sempre está por trás, mas queria, segundo a sua resposta, estar como está agora, no foco. Está certo? Então, você é fotógrafo, você tira a foto do outro, que está no foco. Exatamente. Você, como radialista, hoje, às 14 horas, eu pude ver você como centro, quando você definiu os momentos que os patrocinadores iriam entrar, os momentos que eu iria deixar de cantar, os momentos de entrada e saída do patrocínio. Eu também pude ver um homem manipulando e conhecendo profundamente uma rádio, ou seja, ele é o centro, ele já teve um grande leque de atuação em cima dessa rádio, e hoje tem mais ainda. Então, me parece que nessa resposta onde você não é o foco, na rádio você sim é o foco, porque você tem todo um comando e um ritmo do que vai acontecer naquela rádio, e você provoca em mim o sentimento. Por exemplo, se você me faz uma entrevista com uma cantora de jazz, eu tenho um sentimento, e com um cantor de rock, outro. Então, você é o líder ali. Então, me parece que na sua vida você está behind, ou seja, atrás, quando você fotografa, mas quando você está na rádio, você está na frente, não? Bateria, né? Eu continuo behind. Tipo assim, eu continuo behind, tá? Sabe por quê? Porque, imagina só, eu digo para os alunos de comunicação social, jornalistas, que eu sou, atrás do microfone, o dono do futuro. Eu sei tudo aquilo que vai acontecer. Não é que eu tenha domínio sobre o que vai acontecer, mas eu sei, porque eu tenho programado ali atrás o que eu vou falar, a hora que eu vou dar, a música que eu vou tocar, a propaganda que eu vou passar. Então, ali, eu no meu... Ali, eu continuo behind, porque ali ninguém me vê, ali é uma voz que passa pelos equipamentos, mas ali eu sou o terror das empregadas domésticas, ali eu sou a pessoa que gera sentimentos e sensações enquanto eu estou sendo ouvido, entendeu? Ali, sim, eu tenho um comando, mas o comando ali é tudo aquilo que eu posso passar, até mesmo fora do microfone, sem a máquina fotográfica no pescoço, sem a filmadora também no ombro. Então, quer dizer, eu sou ali o que eu sou, o que as pessoas não veem. Mas aí, de repente, no meio da entrevista, você me mostra uma página no Facebook onde você é o poeta. Então, ali, você é o autor. Aí, quando você me mostra essa página, você, de forma muito humilde e até singular, você coloca assim, não, são textos e tal, e eu musico um texto que eu gostei muito, com uma expressão muito gostosa, você está entendendo? Então, eu queria saber de você, neste caso ali, você, por exemplo, poderia ser meu entrevistado aqui no programa, no Sarau do Anand Rao, como poeta, você entende? Porque hoje, você sabe que os livros impressos, eles estão dando lugar, muitas vezes, ao e-book. Então, por exemplo, você tem ali uma série de poemas, você entende, que você escreveu, tem poucos likes, muitas vezes, talvez, pela forma como você se apresenta, tem, parece que, 52 likes, não é isso? Não, tem 22 likes. 22 likes, mas você se apresenta de uma forma assim, olha, são só uns textos, se você dissesse, não, são textos escritos por mim e tal, talvez estaria com 2.200 likes, você está entendendo? É verdade. Então, eu queria saber de você, ali você deixa, de forma concreta, o lado behind, ou seja, atrás, você ali é o foco. Ali eu sou o foco, mas pensa só que, assim que eu entrei na internet, a minha função da internet, não foi fazer rádio web, a minha função na internet, era fazer amigos, e é tanto que minha página pessoal, que é o edsoncharles.com.br, era edsoncharles, as amizades e poesias. Então, quer dizer, era para fazer amizade e poesia, para trocar poesias. Eu conheci muitos poetas assim, conheci muitos poetas em Portugal, Senegal, Angola, Estados Unidos. Mulheres também, né? Mulher, tipo assim, nunca foi meu foco, nem foco. Você sabe que a minha mulher eu conheci na internet? Conheci na internet. É no Terra Cidade Recife. Você entende? Naquela época eu entrei, comecei a bater papo com ela, ela botou assim, ela primeiro botou, ela descabelada na foto, depois ela no final estava de batom vermelho e um certo decote. Nossa, mas é assim que acontece. Aí, tipo assim, eu queria conquistar um público para vender as minhas poesias. Quando o meu irmão é engenheiro elétrico, e tal, formado, ele estava cursando engenharia elétrica, e meu pai, como ele era o filho consanguíneo dele, meu pai de criação, ele dava prioridade a dar criação a ele. E aí ele deu um computador para o meu irmão, e eu falei assim, poxa, eu posso usar também? Não, pode, você é meu irmão, a gente é uma família, e tal, tal, tal. A gente trocou essa ideia. E sabe o que eu queria? Era passar todas as poesias que eu tinha no manuscrito e digitar e fazer um arquivo, e depois fazer um livro, mandar para a editora de oração, biblioteca nacional, aquele sonho que todo escritor tem de crescer mundialmente com o seu pensamento e para o mundo. Você deixa de ser anônimo, mas deixa de ser uma pessoa que passa a ser uma pessoa bem vista, porque você escreve, tem pensamento, tem sentimento. Então, quer dizer, a internet veio para mim com esse objetivo, mas sabe o que eu descobri na internet, do mesmo jeito que eu descobri com rádio? Que lá do outro lado tinham pessoas carentes como eu para espaço de divulgação. e aí foi quando eu fiz parte de movimentos de rádio difusão comunitária. Eu sou uma pessoa muito multimídia. Mas agora a gente já mudou de assunto. A gente vai entrar na rádio agora. Mas espera aí, vamos terminar aqui este assunto do Edson Foco, centro das atenções. Como o Anand, quando toca, é o centro quando ele está no palco. Sim, sim. Então eu quero dissecar esse tema para poder entrar no Edson Rádio, Rádio Web, aí vai, Rádio Difusão. É, o centro das atenções é uma criança numa creche com estrabismo e com óculos colado com esparadrapo e que saia correndo feito louco no meio das freiras, entendeu? Para elas pegarem ele. Esse é o Edson menino, centro das atenções, que com o passar do tempo queria ser o centro das atenções. Imitava, gravava, seu foco. Mas só que o Edson amadureceu. Ele quis dividir isso com as outras pessoas. Então a gente entra agora na rádio. Exato. Aí eu queria perguntar para você o seguinte. Quando você me mandou uma mensagem, você me mandou uma mensagem no Facebook e eu tenho uma... O meu raciocínio é sempre de troca. Sempre de troca. Você me ajuda, eu te ajudo. Eu acho esse raciocínio um raciocínio natural e normal de uma pessoa que tem mais de 50 anos, que já passou pela fase de eternos e valorosos sonhos, mas ele continua sonhando, só que ele agora já é bem mais pé no chão, faz projetos, continua a tocar, mas bem diferente. Então você me pede assim, você podia entrar nesse site e dar um like ou qualquer coisa porque eu vou subir no Google e eu falo, não, vou fazer o seguinte, uma troca. Você curte o meu, eu curto o seu e aí você dá uma entrevista para mim e eu dou uma entrevista na sua rádio. Então eu queria primeiro que você falasse, é tudo que você souber, se for possível, porque já teve gente que esteve ao seu lado e saiu do seu lado para fazer rádios e tudo. Se você puder dizer para o nosso web espectador, se você puder falar assim, olha, eu queria dizer para você o seguinte, uma rádio web é fácil de fazer ou não? Uma rádio web, se ela não tiver o ser humano, ela é difícil de fazer. Com a tecnologia é muito fácil de fazer. Eu vou falar para você que quando eu entrei na rádio web, eu entrei por um convite de uma ouvinte minha que me ouvia numa rádio pirata que fazia muito sucesso no Guará, que é a FM Radiação. Então começa do início. Você, rádio comunitária, rádio pirata, dá um histórico para nós. Ixi, ai, rapaz, o histórico é aquele que eu te contei no carro, né? O colega, o vizinho tinha um gravador, Sharp, ganhou um gravador e o primo dele gravava a voz e ficava lá com aquele gravador e eu me, eu não sei o que aconteceu, aquela coisa mágica, ela mexeu comigo e eu falei assim, eu queria ter um gravador daquele. Pai, pode me dar? Não. Mãe, pode me dar? Não. Não dava para ter aquele rádio. Clássica, média, baixa, Brasília e tal, né? E era uma tecnologia muito avançada para aquela época, aquele gravador pequeno, no Sharp e aí eu falei assim para o colega, eu posso ficar com a caixa do seu gravador? Ele disse, ah, riu um pouquinho assim, sem graça, pode ficar, né? É um lixo, é para ele, é lixo. E ele me deu essa caixa e eu peguei essa caixa, desenhei algumas teclas de gravador, peguei um, aquele que resta do papel higiênico, o rolo, fiz o microfone e saí para a rua para começar a entrevista. as pessoas como se estivessem gravando ou transmitindo ou fazendo alguma coisa. Então, foi um sonho realizado e eu comecei a correr atrás disso, comecei a ver, assistir, como assisto até hoje, televisão, escuto rádio, acho que para você ser um bom comunicador, você tem que saber ouvir bem para você falar bem, tem que ler bastante para você se comunicar e aí eu cheguei nesse ponto de quero ser locutor de rádio. Portas fechadas, Brasília, tinha oito emissoras de rádio nos anos 70 barra 80 no FM e eu visitava as rádios, eu posso conhecer o estúdio e entrava oito horas da manhã e saia seis da tarde e aí 14 anos eu queria trabalhar como locutor, não tive oportunidade, a voz mudava e tal, estravico, cara de maluco, meio difícil. E aí, deixa eu... Essa questão do estravico pesa, né? Pesa, porque é o preconceito, é o que eu falei, eu não sabia o que era bullying, mas eu tinha mais de 150 apelidos por causa do estravismo, entendeu? E eu achava que aquilo ali era um grande bloqueio para poder trabalhar como locutor, como fotógrafista, entendeu? E aí, no rádio, eu fiz 18 testes e fui reprovado em todos os testes radialistas. Rapaz, desisti? Não. Se eu não posso ter uma emissora de rádio para eu ler as minhas poesias, que era o objetivo principal, eu vou fazer uma rádio minha. E aí, foi quando eu fui na Rádio Obras, conheci uma pessoa que me deu um esquema elétrico, que eu nem sabia o que era eletrônica na época, e aí eu dei para um colega monta para mim essa rádio que eu quero montar uma rádio pirata. Eu não sabia o que era rádio pirata e aí, a partir daí, fui amadurecendo, 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 corri atrás da legalidade das rádios piratas, que eram rádios comunitárias tidas como rádios livres. Legalizamos, eu tinha uma rádio na qual eu era presidente da associação, a rádio foi fechada e, a partir dali, que eu já fazia rádio, conheci outras pessoas, montei 58 rádio piratas, nunca fui preso. Nunca derrubei um avião como falavam, ó, rádio pirata derruba avião. Nunca. E aí, eu passei a trabalhar com rádio e a minha rádio fechou lá no Guará. E um ouvinte chegou na internet batendo papo no Mirk, né, por que você não faz rádio web? Rádio web, o que é isso? Né, comecei a aprender. Do mesmo jeito que você chega assim e passa madrugadas e madrugadas no chat batendo papo para ver mulher pelada, eu estava lá para aprender. E tinha gente à disposição para ensinar isso no ano de 2001. Né, até que eu fui para uma rádio chamada IRC Brasil, né, que hoje não existe mais. Lá eu aprendi um pouco mais, eu levantei a audiência na internet com a minha forma de comunicar. Essa rádio acabou, eu passei para uma outra rádio que é a Rádio Rox, fiquei nessa Rádio Rox até 2006 e aí montei junto com o meu site, primeiro a Rádio Guaraweb, depois a Rádio Estúdio, que hoje as duas trabalham transmitindo o mesmo estilo musical, mas o conteúdo de site é diferenciado. E aí, tipo assim, é um pequeno histórico, é, passei muito por isso. Essa rádio, não a Rádio Guaraweb nem a Rádio Estúdio, mas a Rádio Web em si foi uma coisa que me subiu o sucesso e eu acabei me separando por causa disso. E aí, nessa separação é que surgiu a concretização da minha Rádio Web, que hoje é uma empresa. Mas, você poderia falar em linhas gerais, se for possível, porque o assunto é extenso? É extenso. Mas você poderia falar como nós podemos fazer, o nosso web espectador pode fazer uma rádio web? Hoje está tão fácil. Nossa, quantos provedores de internet oferecem aí? Monte sua rádio web. Aí você vai, contrata um serviço de streaming, lá nesse serviço de streaming você tem um auto DJ que você primeiro disponibiliza as músicas, se você quiser, depois de disponibilizar as músicas, você fazer uma programação ao vivo, você clica no broadcast para você transmitir e aí você transmite. Agora, tipo assim, o difícil não é fazer rádio, é ter público. E aí, o que acontece? Naquela época que eu comecei com rádio web, cada comunicador ficava com duas horas no ar na programação, onde um comunicador estava em São Paulo, o outro do Distrito Federal aguardava o stop lá do rapaz de São Paulo para eu dar o play para fazer a transmissão em Brasília. Só que eu pensei nisso como uma coisa muito amadora, amadureci isso, e falei assim, não, isso aí tem que ser feito num lugar só, porque cada cidade tem a sua internet numa velocidade, tem o seu provedor, tem o seu computador é de uma marca, a placa de som é diferente, e quando você vai fazer essa fusão, você acaba transmitindo com uma qualidade diferenciada do comunicador que tem um computador fuderoso na casa dele. E aí eu falei assim, não, vamos transmitir isso num lugar só. Criei um estúdio, botei revestimento acústico, chamei as pessoas, treinei as pessoas, ninguém nem sabia nem o que falar, o que fazer, não sabia nem o que fazia, o que era fazer uma programação de rádio, e aí eu ensinei essas pessoas, e essas pessoas trabalharam comigo. O sucesso, como do mesmo jeito que eu falei assim, o sucesso subiu à minha cabeça e eu acabei me separando, o sucesso também subiu na cabeça das pessoas que tinham, nunca pensaram em ter um público de 500 pessoas ouvindo e tinha na rádio 76 mil pessoas em duas horas de programa. Pensa só que a rádio estúdio, ela chegou ao pico de 5 milhões de acessos na internet, com a equipe que foi bem treinada, entendeu, que foi um trabalho bem feito, um trabalho bem coeso, mas do mesmo jeito que subiu à minha cabeça, subiu à cabeça dessas pessoas e essas pessoas foram fazer o seu trabalho, isso é um processo natural da vida, a pessoa querer progredir. Eu achei, fiquei triste, magoado, mas achei que foi bom para essas pessoas, porque quem plantou essa ideia foi absorvida por alguém, por eles, e eles estão aí, continuam plantando essa ideia na internet. Bom, então é fácil fazer rádio web, mas o difícil é ter público. Como é que se faz público? Com conteúdo. O conteúdo da tua rádio, por exemplo, as definições de que uma música é boa ou ruim para a tua rádio, quem é que define? Olha, eu vou falar uma coisa para você que é muito séria em relação a bom e ruim. Se você respira, bate o coração e você pensa em forró, você é ruim só porque eu gosto de rock'n'roll? Essa é a diferença. Tem que dar um stop naquele celular lá. Não, pode ir. Olha que interessante o que ele está dizendo. Se você gosta de rock'n'roll e eu boto rock'n'roll, você é ruim? Não. Não, é. Na internet, assim... Como é que você trabalha o que vai ser veiculado na sua rádio? Quais são as regras? As regras, primeiro tocar o que todo mundo conhece. Primeiro passo é esse. Tocou... Então, estou fora, porque eu não sou conhecido. Não, não. Primeiro é o primeiro passo. Depois, você dá oportunidade... Você dá oportunidade para a pessoa conhecer o novo. Depois, você dá oportunidade para a pessoa conhecer o novo. E depois, você faz esse novo virar sucesso. E aí, você acaba com todos os paradigmas disso aí. Eu estou morrendo de fome, então, eu vou pedir um negócio aqui. A Gê, tem um... Ontem, trouxeram uma bandejinha de frios. Opa! Bota aqui no meio para nós. Bom, e um guaranazinho. Diet. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. Você fez lá o seu roteiro de músicas. Todo mundo conhece aquela música. Mas, a sua rádio, ela é web, ela é diferenciada. Segundo você me contou, ela é mais moderna do Brasil em termos de rádio web. Você não acha que deveria ter uma... Por exemplo, tocar na sua rádio também abrir espaço para pessoas que a Rede Globo não abre espaço? Como é que você vê isso? Nossa, isso aí, gente... É o que eu falei. Primeiro, esse toque o que todo mundo conhece. Depois, você vai tocar o que ninguém conhece. Ah, tá certo. A partir daí, eu estou dando oportunidade para outros artistas. Por exemplo, assim, o Guará, aqui no Distrito Federal, tem mais de 180 mil habitantes. Ali, nesses mais de 180 mil habitantes, tem, sim, banda de rock, forró, dupla sertaneja, regueiro, né? E gente que já passou lá no Guará, porque estava mais próximo, já passou pela rádio e hoje está fazendo sucesso. Alguém aí já falou da banda Jalive? É uma banda de reggae. Estava no planeta Atlântida e todo ano está no planeta Atlântida tocando reggae. Você vê assim, ah, Raimundos, passou por lá, pela rádio. Mas já era conhecido? Não, não era. Então, quer dizer, esse pessoal vai galgando sucesso nos espaços alternativos. A rádio web é um espaço alternativo que dá certo, porque você toca, o ouvinte gostou lá do outro lado, faz o pedido musical e transforma essa música em sucesso. Não é um artista que vai fazer sucesso de primeira, não. Alguém tem que gostar. Então, tipo assim, por isso que eu falo assim, ah, eu toco o que eu gosto? Não. Eu toco o que as pessoas gostam. Ali não é meu. Ali o espaço é de quem está ouvindo e quem está tocando. Eu ali só sou só um veículo. É diferente aqui. Aqui é o sarau toa Nandihau. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui que veio na minha cabeça agora. Eu queria te perguntar o seguinte. Se você veicula também pessoas desconhecidas, você não acha que os likes, ou seja, as pessoas vão gostar de uma música desconhecida só depois que ela for massificada? Ou seja, que ela entrar um pouco na programação da rádio, essas coisas todas? Você vai tomar diet também? Também. Tá, então eu queria uma latinha, uma coisa. Entendeu? Você não acha que as pessoas vão gostar daquela música se você executar 20 vezes? Aí sim, uma pessoa vai pedir, outra pessoa sim? Vou falar uma coisa para você em relação à programação musical. Nós temos uma infinidade no mundo de músicas. Em 24 horas, se você tocar todas as músicas com 3 minutos, você em 24 horas sem propaganda, sem locutor falar, sem nada, você consegue tocar 300 músicas de 3 minutos. Em 24 horas. As músicas devem ter 3 minutos? Não, não tem. Mas assim, tipo assim, isso aí é uma média que eu faço hoje. Então hoje você fala assim, ah, será que aquela música que vai fazer sucesso, porque tocou uma vez, tem que tocar mais vezes? Olha, quem massifica a música é o ouvinte que pede. não é o programador, na internet é diferente, não tem jabá. Não tem jabá. Eu queria te perguntar sobre jabá. Não existe. Na rádio web, não. Pelo menos lá no nosso trabalho, não. Na pirata, na comunitária e na rádio tradicional, tem? Tem. Até hoje tem. O que é o jabá? O que é o jabá? Bem, o jabá... O jabá é o seguinte. Você sabe que lá no Nordeste, tipo assim, a carne mais nobre é o jabá. A carne de sol, lá... E aí a pessoa lá tem isso como mais nobre. Isso aí virou uma gíria das gravadoras com as emissoras de rádio, que tinham concessão, e que queria tocar a música do seu parente na rádio. Mas queria que tocasse mais vezes para fazer mais sucesso. O jabá é o quê? A pessoa pagar para tocar a música. Porque é um produto que eles consideram nobre. E aí, pensa que em... Eu falei para você que em um dia você consegue tocar 300 músicas. Pensa que no FM, em uma hora você toca só 12 músicas e muitas das vezes a música que começou, abriu a hora, ela vai acabar a hora. A mesma música. A pessoa está pagando para essa música tocar. Se na hora seguinte ia tocar mais duas vezes, é porque o jabá está bom. O jabá, o iê-iê, entendeu? O din-din está entrando maior por causa daquela música. Muitas pessoas de Roberto Carlos até hoje que fazem sucesso, que são conhecidas, Marquinhos Moura, Wanderleia, todos eles, Eduardo Araújo, todos eles, a gravadora pagou para tocar. Não chegou lá e ele falou assim, ah, eu tenho uma música, pode tocar. Para mim, hoje, se você chegar em uma rádio FM e chegar com a música, com certeza a sua música vai ser rejeitada. Agora, se você pagar para essa música tocar, ela toca. Esse é o jabá. Ainda existe. Aí, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com rádio comunitária, rádio pirata, eu queria ir contra a Rede Globo, contra as grandes emissoras de rádio e televisão, contra a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, contra o ECAD, porque só quem pagava é que tinha a sua música tocando. Ainda aplica-se assim. A gente falou de ECAD lá na Rádio Estúdio, eu falei assim, ah, o ECAD, ele arrecada hoje R$ 100,00 para uma música. repassa para a associação que é associada ao ECAD só 70%. Desses 70%, a associação passa para o artista, só 30% do arrecadado na associação para o artista. Bezerra da Silva demorou 10 anos para receber R$ 1.190,00 de direito autoral. E o cara tocou a torte a direito e não pagava jabá. Agora, enquanto tem aí gente ficando rico e está rico por conta desse jabá, por conta da gravadora, ter pago para tocar no rádio. E os anunciantes? É fácil você ter anunciante numa rádio web, rádio pirata, rádio web, rádio comunitária, rádio tradicional? Se você tem uma empresa e você quer que ela apareça, é o que a gente fala em publicidade. Só se conhece o ovo da galinha depois que ela canta. Então, se você quer que a sua empresa apareça, vai para um projeto bom, como aqui do Espaço Cultural, entendeu? E traz o seu financeiro para cá, 5%, 5% que você arrecada em um mês, traz para cá e aí as pessoas vão passar a ver a sua empresa de modo diferente. é difícil isso acontecer? Só se você não quiser. É caro? Você não está mensurando, você nem sabe quanto custa. Se você apoia qualquer produto, seja na mídia, no rádio, na televisão, você tem retorno. É difícil? É. Mas, a partir do momento que você não conhece, você não investe. A partir do momento que você gosta e conhece, com certeza, você investindo, você vai ter retorno. É difícil? Nós não temos patrocínio de porra nenhuma. É, mas você já chegou assim, já fez esse apelo? Opa! Está gostando do programa? Está gostando? Poxa, você não quer dar uma força para a gente, não? Não, não. Sim, não. Você tem que pedir. Não adianta você chegar assim, fazer um programa e não fazer um projeto de mídia bem elaborado, mostrando que o seu trabalho é bom e que a empresa da pessoa pode ter retorno com isso. Isso aí é publicidade, a rádio vive, a rádio e televisão vive de publicidade. Tipo assim, se você vai falar de um político corrupto, ele está parando para você, é publicidade. Entendeu? Qual é o custo em termos de impostos? Por exemplo, você montou uma rádio, tem que ter uma empresa? Qual é o custo em termos de impostos? É microempresa? É MEI, microempresa individual? Ou não? Você paga o quê? Para quem? Olha, no rádio convencional, você está usando uma concessão pública, você tem que entrar na concorrência para você botar uma rádio no ar para você ter uma concessão. Para você ter uma concessão, você tem que dizer... Todo rádio tradicional hoje, ele é tradicional com antena e também web? Não, nem todos. Tem gente que ainda é das antigas e não coloca na internet. Agora, tipo assim, você, falando da concessão e da legalidade da rádio. Rádio FM, rádio AM, rádio comunitária, tem que ser empresa, tem que ser associação, tem que ser instituto, entendeu? E tem que fazer uma petição no governo para você existir. Eu decidi que a minha rádio web fosse uma empresa para ter entrada no governo para arrecadar diretamente publicidade do governo. porque, tipo assim, a gente passa a ser necessário para o governo e o governo é do povo. Então, a gente tem que ter investimento do governo na rádio. Mas, se você quiser montar uma rádio, uma TV web, um serviço, você paga pelo... Ou você paga pela sua... Não tem para onde escapar. Ou você paga pela sua conexão, ou você paga pelo seu provedor de internet, ou você contrata um serviço de streaming, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Agora, tipo assim, se você paga e você não tem como mostrar que você está gastando para você existir, é melhor você nem gastar. Ninguém faz só porque gosta. Chega uma hora que você quer viver daquilo ali. Entendi, entendi. Quer viver. Você acha que dá para se fazer? Eu e Agnes, a gente faz essa farra todo sábado quando eu estou em Brasília. Agora, você acha que é possível se fazer uma rádio web da forma como você faz? Com quantos funcionários? É só um, dois, três, quatro, meio funcionário? Como é que é isso? Bem, alguém tem que entender de tecnologia primeiro, né? Essa é uma pessoa. Alguém tem que comunicar. Mas, tipo assim, a rádio tem 24 horas que ela está no ar. Então, você sozinho não vai falar às 24 horas. então você divide o seu conhecimento e o seu tempo com as pessoas que querem difundir o que pensam. Entendeu? Então, você precisa sim de uma pessoa como a Agnes está ali, enquanto a gente está fazendo programação, está chamando as pessoas para audiência, a gente precisa de uma pessoa dessa para interagir com as redes sociais. A gente precisa de uma pessoa para analisar a audiência, para produzir, para fazer pesquisa musical do que vai tocar na rádio. Entendeu? Você precisa de gente. Aí você pergunta, então você deve estar com umas 50 pessoas lá, você está pagando para caramba. Não, na verdade, lá nós estamos com oito pessoas. Já tínhamos 18, mas essas oito pessoas já superam a nossa necessidade, que é um jornalista para gerar matéria para o site, é uma pessoa, outras pessoas para fazer a comunicação, outra para correr atrás de publicidade, outra para mexer com a parte financeira. Então, precisa. Existe na área de rádio e dos veículos de comunicação, eu queria te perguntar, na área de captação de recursos pela Lei Rouanet, eu sei que existem empresas especializadas em captação de recursos. Na área, por exemplo, de busca de patrocínio, você tem empresas especializadas que você pode contratar e terceirizar essa busca de patrocínios para a sua rádio ou você tem que ter um funcionário mesmo? Sim, precisa. o agenciador, a agência de publicidade. A agência de publicidade, sendo uma agência constituída, ela tira de lucro diante do que ela consegue de publicidade para a sua rádio, ela tira 20% daquilo que ela conseguir. Entendeu? Então, quer dizer, ou você procura uma agência de publicidade ou você bota um agente que, de preferência, seja um contato publicitário para fazer essa ponte para você. Eu fui hoje na sua rádio e me parece que ela fica num prédio onde o aluguel é um pouco mais caro do que prédio mais simples que você podia arrumar. Por que motivo você fez com que o seu custo fosse um pouco mais alto? Quem não é visto não é ouvido. então, tipo assim, botei no centro comercial onde as pessoas pudessem conhecer e visualizar aquilo que só está na internet. Porque, enquanto você está online, você está online. Mas, se você não está offline, ninguém vai conhecer você. Tipo assim, hoje as pessoas conhecem o Edson, mas o Edson radialista. Antes, conhecia o Edson um ser qualquer empeneta de festa, o extrábico. Eu, por exemplo, fico sabendo quantas pessoas viram esse sarau. Ao longo da semana, eu entro lá no dashboard do stream, aí acho lá quantas pessoas... Daqui a dois dias está disponível. Eu tirei a quantidade de gente porque, às vezes, ficava baixo, às vezes, ficava alto e tal. E aí, dependendo, a gente entrava mais e tal. Eu tirei para o entrevistado. Geralmente, ele me enchia meu saco. Quantas pessoas estão vendo? Eu falei, porra, sei lá. Você está entendendo? Então, se ele vem ser entrevistado, a gente está lutando ali. Agnes, dentro do jeito dela e eu não me estresso. Está entendendo? Eu faço tudo dentro do que eu posso. Dentro do meu limite de tempo. Eu não vou aqui perder minha cabeça. Entende? Nós já tivemos entrevistados como hoje. A Carla Andrade não veio. Avisou ontem no fim da tarde. Como é que eu vou arrumar um entrevistado? Então, eu queria saber de você o seguinte. a mensuração de audiência da sua rádio. Como é feita? Olha, quando a gente contrata um serviço de hospedagem de internet que é diferente do US Stream, que você não está contratando, você está pegando um produto gratuito. Lá, eles dizem que você está sendo acessado ou não ou tem outros meios de mensurar a audiência. É diferente. Você contrata um serviço de hospedagem e lá na hospedagem você tem o Web Analytics, tem o Google Analytics, tem várias formas de mensurar audiência por página, por clique, por hit. Entendeu? Então, quer dizer, quando você contrata um serviço profissional, você tem que ter um feedback profissional. Por exemplo, assim, é o que eu falei para vocês. A Rádio Estúdio já chegou ao pico de 5 milhões de acessos. Ah, 76 mil acessos em duas horas num programa que bombou naquela época. você tem que contratar, você tem que ser profissional e tem que ter serviço profissional para você saber isso. Eu sou um tarado com audiência. Eu chego assim, eu sei no momento que estou transmitindo quantas pessoas estão lá. Mas eu sei. Agora, se eu vou passar para o meu, o meu ouvinte, já é outra história. Interessa a mim ter a quantidade de acesso para eu mensurar financeiramente como é que eu vou fazer a captação para mostrar, olha, o meu serviço existe. E aí a pessoa vai querer saber. A pessoa não vai olhar nem valores, vai olhar só gráficos. Olha, esse horário é que teve mais gente. Por que teve mais gente nesse e nesse aqui não teve? O que vocês falam na programação para a programação ter uma boa audiência? Então, tipo assim, você tem que ser polêmico? Não, não precisa ser polêmico. Você tem que gerar um bom conteúdo que seja consumido pela web, pelo internauta. E aí sim, você vender pura estatística, demonstrar isso para quem não conhece, tipo assim, uma Coca-Cola na vida, que você ali teve uma certa audiência. Aí na internet você tem aquele negócio de você botar banner, tem aquele negócio de você botar big banner, tem aquele negócio de você botar a foto de uma pessoa. Aquilo ali gera um hit, aquele hit gera uma atração ao clique para a pessoa saber o que é. Aí é que a gente ganha na internet, mas só que na rádio web a gente ganha três vezes diferente. A gente ganha com a imagem que a gente transmite, a gente ganha com a gravação do spot publicitário que a pessoa contrata para passar na rádio ou testemunhal e com aquele banner no site. Então, quer dizer, ah, você vai falar, então você está rico, né? Não, isso é difícil. É difícil você chegar assim num cliente, por exemplo, assim, que na rádio estúdio eu falei para você que a gente já teve cinco milhões de acessos num mês, sendo que quase 90% de acesso vem do exterior. Quantas pessoas estão acessando os Estados Unidos, Lituânia, Albânia, Alemanha, Portugal, Espanha, quantas pessoas estão acessando você e que não estão te dando retorno financeiro? Milhões. Agora, diferente de quando a gente vai fazer uma publicidade segmentada como um spot publicitário, a gente, desse montante desses cinco milhões, a gente tem 8% só dentro do Distrito Federal. Aí você fala assim, ah, mas é muito pouco. Não é. É muito grande. É grande? É. Não, a gente aqui, por exemplo, a gente atinge 25 mil lutando. É muito luta. E outra coisa, e cai o streaming ao vivo muitas vezes e tal. Não, isso aí é brincadeira. Você entende agora? A gente luta, mas sem estresse. Tipo assim, a gente faz... Faz porque gosta. Eu também... Eu faço o possível. Não é que eu sou mercenário. Não é que eu sou mercenário. É porque o meu sonho hoje já não é sonho mais, já é realidade. Entendeu? Eu já propus para a minha mulher largar o trabalho dela e vir trabalhar comigo, mas ela sabe que é sazonal, é um negócio sazonal. Ela, graças a Deus, é uma pessoa infinitamente especial e ela me ajuda muito. Você está vendo ali, ela não parou um minuto, atendeu, serviu a gente e tal, não sei o quê. Uma mulher de ouro, que merece ser citada sempre, Agnes Tavares. Você escraviza essa, não é? Não, não, não. Então, eu queria te perguntar, eu acho que a gente está dissecando todos os temas sobre rádio web. Eu vi, no processo da sua rádio, eu vi algumas câmeras, eu vi três telas de computador. Queria que você falasse um pouco do custo para se montar uma rádio web do nível da sua, se você puder falar. Se não, aí a gente passa para outra entrevista. Falo. Vai do revestimento acústico, vai do piso, vai das câmeras, vai dos computadores. Olha, para você investir em uma rádio web, para você ter sucesso com um streamer caro, que é o nosso streamer, você gasta 30 mil reais. Investimento. Você hoje monta rádios webs e tv webs, parece. Segundo você me disse, tem um amigo seu que está montando uma tv. Eu dou consultoria. talvez, até melhore aqui o nosso processo de transmissão ao vivo. Eu dou consultoria. Que ótimo. Então, é mais um mercado que você pode atuar. Você tem sua rádio web, parece que você tem um trabalho, aí você só fala se quiser. Já tem meu emprego. Na verdade, eu sou funcionário público há 27 anos. E é um funcionário público dinâmico, porque quer ter muito mais coisa. Muito bacana. Porque, às vezes, o funcionário público ele estaciona, ele fica ali só. Muito legal. Eu fiz um curso de atualização em duas empresas aqui em Brasília para operar mesa digital. Beleza. Eu mexo lá na Câmara Legislativa no meu trabalho, se os deputados estiverem ouvindo, eu é que faço a qualidade desses deputados. A voz, para sair bem. Ele está falando baixo, eu vou, levanto um pouquinho, a voz está meio afinada, eu vou, boto um grave. Então, essa é a minha função como operador de áudio lá onde eu trabalho. Mas eu fiz curso, me especializei para isso. E a gente não pode parar. A gente estava agora há pouco com o nosso autor, eu amei. É, interessante. Eu amei, porque, tipo assim, ele continua ainda escrevendo, está aposentado, está lá, se atentão, e ainda com aquele amor àquilo que ele faz. Muito lindo, né? É muito lindo isso. Eu vou te fazer uma pergunta interessante. Uma moça fez um trabalho recente sobre blogs, me parece. Eu vou entrevistar ela próximo sábado. E ela falou do investimento do GDF nos blogs locais. Ela fez uma pesquisa sobre esse tipo de investimento. Como é que é o investimento do governo do Distrito Federal nas rádios? Pirata, já o nome disse que não pode investir, possivelmente, porque não teria... Mas as comunitárias legalizadas, sim. Como é que é esse investimento? É alto? Não é? É porque, eu citei até na entrevista do Correio Brasiliense, tinha um patrocínio do governador, me parece, Arruda, à época, e não saiu nenhuma notícia no outro dia sobre o Arruda. Como é que é esse trabalho? Política, governo, rádios web? Olha, a gente tem que saber separar a publicidade do jornalismo, da informação jornalística. Entendeu? Por exemplo, assim, todo o governo, ele tem no seu orçamento um valor destinado para a publicidade. Nós conseguimos, com os blogs e com as rádios web, entendeu? Um percentual financeiro para ser investido nos blogs. Então, por exemplo, desde 2008 ou 2009, tem uma lei que a gente pode colocar publicidade do governo na internet. Em 2010, na Câmara Legislativa, fizeram a lei para que destinasse 5% do valor do montante de arrecadação de publicidade para blogs e sites na internet. aí você fala assim, e as rádios web? Não são sites na internet também? Então, vem do mesmo jeito. Agora, tipo assim, cada rádio comunitária, cada blog, tem que apresentar um plano de mídia e apresentar o seu relatório de acesso para que a agência de publicidade, que é delegada pelo governo para distribuir esse dinheiro, seja misturada. porque não adianta você chegar assim e falar assim, ah, eu vou montar o meu blog e vou ficar rico com ele e com o governo me pagando. Olha, se o seu blog é um blog que não tem acesso ao meu amigo, pode desistir. A agência de publicidade não vai eleger o seu para receber publicidade. Tem gente aqui no Distrito Federal que ganha muito dinheiro com o blog. Eu tinha uma amiga que é a Paola, que tinha um blog da Paola que era muito forte até 2010, hoje ela trabalha, acho que trabalha no governo, ela ganhava bastante dinheiro, tanto com... e ela foi uma das mulheres que deu um pontapé inicial nos blogs do Distrito Federal e ela teve, sim, o seu retorno financeiro pelo governo. Hoje nós temos outros sites como Guardião Notícias, como blogs de jornais, que estão recebendo publicidade. Ganha dinheiro, sim, mas você tem que trabalhar também. Se você quer comprar o pão, o pão todo dia está aumentando, do mesmo jeito você tem que aumentar o seu conteúdo para você ter público para te dar um retorno. Agora você só responde se quiser, como sempre, outro dia eu entrevistei um rapaz aqui, ele pediu até para eu não botar a parte no ar que eu fiz a pergunta. A minha pergunta consiste no seguinte, a sua atividade é apaixonante, o que gera com que você esteja várias horas, muitas vezes, mas isso provoca um certo desgaste nos seus relacionamentos com sua ex-mulher, com sua mulher atual e tal. Você acha que vale a pena todo esse esforço? Porque eu sempre costumo dizer para a minha mulher o seguinte, é fundamental que as pessoas tenham a sua tribo. Veja bem, outro dia eu encontrei um amigo meu, até amigo de trabalho, do local, e ele dizia assim, eu estou meio perdido, porque eu estou muito solitário e eu estou aqui, por exemplo, fazendo compras para mim mesmo, eu não tenho um grupo e tal, eu até falei, não, porra, vira nosso amigo e tal, essas coisas. Queria te perguntar sobre essa questão. É um ideal, por exemplo, o meu aqui é bem tranquilo, eu só consegui público depois que eu comecei a errar tudo, a fazer tudo que a Rede Globo não faz, ou seja, a gente não tem, eu comi agora aqui na frente de todo mundo, eu não estou nem aí, não tem nada, nenhum problema. Você acha fundamental esse apoio familiar para que haja o sucesso profissional, não só na área artística, radiofônica, mas também em todas as áreas? E se é fundamental? Hoje eu vejo que as separações, várias pessoas sós no mundo e em relacionamentos, às vezes, até superficiais, eu queria te perguntar sobre essa questão, eu fui entrevistado essa semana por dois garotos que vieram aqui e eles, um tem 20, o outro 19, e já tem uma aliança no dedo, mas eles se sentem mais seguros por estarem unidos. Então, eu queria te perguntar sobre a questão da solidão e do sucesso profissional, ou seja, se há uma harmonia numa relação, talvez o sucesso profissional seja mais fácil de ser atingido ou não? bem, eu vou começar falando de uma coisa, nesse mundo, todos nós somos passageiros, a gente passa, a gente chega aqui, sabe como chegou, mas a gente não sabe como vai sair, quando vai sair e para onde vai, entendeu? É necessário, sim, você ter apoio familiar, você tem uma segurança, você tem uma segurança, você tem um porto seguro, tem alguém que te apoia, próximo, para te dar um tapa no ombro, ou para chegar assim, você errou aqui, você tem que mudar isso aí, é necessário você ter esse feedback próximo de você, mas é tipo assim, as pessoas, se elas forem muito egoístas, e não tendo isso aí, vão cair no insucesso, porque ninguém faz nada para ninguém, faz para alguém, para algum lugar, para alguma pessoa, eu escrevo poesia, não é para mim, é para agradar as pessoas, eu faço para agradar, eu fiz uma festa no dia, no final do mês, de setembro, foi dia 28 de setembro, para 200 pessoas, para lançamento e relançamento da rádio, para a gente ter uma audiência maior, conseguimos essas pessoas, e tipo assim, ninguém, muitas das pessoas não sabiam da existência da rádio, o que era a rádio web, e as pessoas mais antigas não dão interesse a isso, e aí minha mãe, que foi uma das convidadas, ela falou assim, nossa, filho, agora esse negócio vai, mas é tipo assim, ela nunca falou assim, eu estou te dando a maior força, ela só estava só torcendo, intimamente, para que desse certo, mas ela não tirou um tostão do bolso, ela já desacreditou várias vezes, mas quando ela viu que foi feita uma festa, o amor que eu me entrego a isso, entendeu, ela passou a dar apoio, minha filha já deu apoio, minha ex-mulher já deu apoio, mas chega um ponto que a pessoa que está te dando apoio não está dentro de você, chega um momento que essa sua luta passa a ser desgastante, e a pessoa não consegue te acompanhar, e você continua lá, sofrendo, tendo prejuízo, tendo lucro, tendo sucesso, tendo insucesso, mas é tipo assim, está em você, de contaminar, eu contaminar você para você gostar do que eu gosto, entendeu, e eu contaminar a minha família, e elas me acompanharem, você falou assim, eu tenho muitos amigos, eu tenho um colega que está sozinho, solitário e tal, nós somos solitários, o sonhador é solitário, Fernando Pessoa era solitário, mas fez sucesso, entendeu, mas é tipo assim, a gente finge que está feliz, como o Fernando Pessoa falava, o poeta é um fingidor, nós somos, fingimos, eu tenho amigos, não, eu conheço muitas pessoas, eu tenho muito mais conhecidos e pessoas que me conhecem do que aquele amigo sincero, né, então até mesmo, minha mãe, quando ela chegou e falou assim para mim, meu filho agora vai dar certo, ela mesma me provou que ela já não estava dando aquela força, mas tipo assim, ela quis dar aquele tapa no ombro para dizer assim, você chegou até aqui, você pode ir até mais. eu digo para você que nas perguntas que eu fiz, eu dissequei muitos lados, né, tem aquela pergunta final que você já viu eu fazendo para o Ronaldo, tá, e eu vou fazer para você, mas primeiro quero agradecer Agnes Tavares, porque está num momento de cansaço, hoje, tivemos uma reunião festiva ontem, até duas da manhã, mas ela está ali trabalhando o tempo todo, trouxe aqui essa, esses guaranás e tal, e está fazendo posts ali o tempo todo, e agradecer de coração. Queria agradecer infinitamente também a Rose, né, que limpou esse ambiente, e fez com que todo o ambiente estivesse limpo aqui para nós e tal, é uma assessora que está comigo há mais de 10 anos, e é um prazer isso tudo. E agradecer principalmente a você, né, porque você é da nossa web audiência, né, e, na verdade, agradecer a dois companheiros que vivem comendo comigo e tomando cerveja, que é Deus e Jesus, que depois que eu tive dois tumores malignos, eles me curaram desses tumores, e eu estou aqui entrevistando pessoas e fazendo valer a minha música. Essa semana, na segunda-feira, a gente vai estar musicando uma poeta do Rio Grande do Sul, a Valéria, já está tudo programado, amanhã eu começo a fazer os posts na internet para ver se alguém assiste. E vamos propor ao Edson uma parceria para a gente fazer o nosso primeiro CD, não é? Vamos ver se vai dar certo, se ele topa e tal, nada é imposto, mas tudo dentro da linha de musicalização nossa. Agora, é chegada a hora de uma última palavra tua, contatos, mil coisas, como também a palavra, eu vou me retirar de cena, porque quem fecha a entrevista é o Edson, e a palavra é sua para dizer tudo o que você quiser, qualquer coisa que eu não tenha perguntado, você entende? Agora o momento é teu, contatos, endereços, mil, mil coisas que você quiser fazer, para que você nunca, ninguém nunca saiu do sarau do Arnande dizendo, ah, ele me tirou o tempo, ele me cortou a palavra e tal, não existe isso. Tá bom? Então, a palavra é tua, obrigado, eu estou exausto, galera, exausto. Até ontem, foi duas horas da manhã, fui dormir, hoje acordei de manhã cedo, fomos a SEASA, para fazer a SEASA, é muito legal, as compras de frutas e tudo lá, depois fomos andar na areia fofa, fizemos exercícios, fomos dar entrevista na rádio estúdio, do nosso querido Edson Charles, trouxemos ele, ele veio aqui da entrevista, e estamos realmente esgotados nesse momento, e graças a Deus, conseguimos ainda dar uma dinamicidade boa, a essa entrevista, então a palavra é tua, fale quanto tempo você quiser, sobre o que você quiser, e um grande abraço, e muito obrigado pela entrevista. Bem, a entrevista, ela acaba da seguinte forma, você pergunta, você fez alguma pergunta, você deixou de fazer alguma pergunta, assim, não, você foi lá no foco, você foi aquilo, aqui foi o momento, eu creio que esse momento, ele pode ser repetido outras vezes, e eu vou perguntar apenas uma coisa, para você que está na internet, para você, Arnando, em que você quer que eu te ajude? Porque eu não sou aquela pessoa, que sou egoísta, eu quero dividir meu conhecimento, eu quero dividir a minha poesia, eu quero dividir o que eu faço, eu quero, porque um dia eu também vou, eu tenho aqui na internet, na minha fanpage, o meu pequeno livrinho de poesias, chamado Pequenas Faces, são pequenas frases, pequenas poesias, onde você vai lá, no Facebook, Edson Charles VN, ou então você vai lá, me localiza na internet, eu estou sempre com, a minha foto, com o microfone, a minha frente, a minha face, entendeu? E lá você vai conhecer minhas poesias, vai conhecer a minha história, faça como eu faço com as pessoas, Gug, me Guga lá, Edson Charles Vieira do Norte, opa, do norte, é meu nome, entendeu? Eu sou uma pessoa que, não tenho sobrenome de pai, mas eu tenho, esse sobrenome de família grande, e, muita gente pergunta, gente, mas por que do norte, por que não é do sul, por que não é do centro-oeste? Do norte, é porque eu descobri, escrevendo, que eu sou uma pessoa que eu norteio, se eu sou do norte, que tem um norte até no nome, e eu vou até onde esse norte me permitir, então, se você está na internet, quer conhecer meus trabalhos, vá na Rádio Web, Rádio Web é radioestudio.com.br, radioguaraweb.com.br, o programa Intercâmbio Livre, que é um programa desde 1998, é intercâmbiolivre.com.br, quer contatos mais próximos, pode ligar para o meu celular, 61 Brasília 96280406, e eu vou te contar uma coisa, eu dou workshops, sobre Rádio Web, sobre comunicação, sobre Rádio Comunitária, se você é estudante, se você é professor, se você está na faculdade, quer que eu faça isso, eu vou na sua faculdade, eu vou até você, e se você está precisando de alguma ajuda, não financeira, mas do meu conhecimento, eu estou à disposição. Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? Obrigado. Obrigado.